Eu preciso pra você, meu querido Guarulva, que eu saio o campo de batalha, no campo da droga, no campo da droga, no perigo de terra, no futebol, que eu saio lá, meu caro da droga. Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o teu inteiro também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas não tem espertão de desespero que fizeram de chorar Não importa pra onde você foi, se não se escuro não Cada noite, vem a vaca, vem a vaca, vem a vaca Vem a vaca, vem a vaca, vem a vaca O que é que eu resisto e que você fez Quantas vezes você fez Encontrei o teu pai, nunca me amou contado assim Que a vida não me senti com fé Quem é que ele tá aqui nessa noite? Quem é que ele tá passando na igreja? 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 Não importa quem você é, não importa o que você fez Quem é que ele tá passando na igreja? 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 Amor! 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 É triste que tem cheira, eu não quero dizer... Ai meu Deus! Eu sou o bacto da estrela... 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 Eu sou a bacto da estrela... Ele é ruim! Eu tenho Deus que trabalha no mundo Deus está trabalhando Aonde você não está vivo Deus está trabalhando Aonde você não pode Ele não existe Ele se importa Eu tenho Deus que bad Ele não existe Ele se importa Ele não existe Ele se importa Que amor é esse que vai dentro da cadeia Que amor é esse que trabalha por você Enquanto você tá aqui dentro Ele tá trabalhando lá fora Deus tá me mostrando alguém Deus tá me mostrando alguém E você tá aqui dentro Deus tá indo lá Deus tá indo lá Deus tá trabalhando Deus tá trabalhando Chora mais um pouco Chora mais um pouco Chora mais um pouco Ele vai te ouvir 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 Tchau, tchau.